Oiê, miga sua louca, vocês tão preparadas pro vídeo de hoje? Tô aqui no Brás, vou gravar pra vocês moda praia, afinal o verão chegou, né? Finalmente, tá um calor daqueles e eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo, afinal tem me pedido demais nos comentários, né? Aqui se chama L da Langerie e eles também tem moda praia, tá? Fica na rua Rodrigues dos Santos, número 818 e eu vou deixar tudo anotadinho pra vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aquela chuva de joinhas, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha com todo mundo e casa venha na loja, fala que vocês viram no meu canal Gabileal, porque isso me ajuda demais, tá bom? Agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Antes de a gente começar oficialmente esse vídeo, queria dar algumas informações importantes pra vocês, como por exemplo, a loja vende no varejo, mas também vende no atacado. O atacado aqui, a partir de 6 peças na loja física e pra envio a partir de 500 reais. Se vocês precisarem de fotos no corpo, dos biquínis e tudo mais, a loja tem o Instagram que lá vocês conseguem acompanhar tudo, mas eles enviam PDF também pros atacadistas com algumas modelos usando, tá? Tudo no corpo. Então não esquece que eu vou deixar aqui pra vocês todas as informações anotadinhas, corram pra loja porque sério, tá fenomenal. E aqui vocês vão encontrar biquíni curtininha, vão encontrar também modelo ciganinha, vão encontrar de renda, vão encontrar maiô, vão encontrar modelo mãe e filha, vão encontrar modelo família inteira, sério, tem muita, muita, muita opção mesmo. Então corre pra cá. Olha só amiga, aqui então tem o cartãozinho pra vocês, ele da lingerie moda praia, com todos os contatos direitinho. Eles têm inclusive Instagram, que vocês se preparem porque os preços estão maravilhosos e tem cada biquíni que, meu Deus do céu, eu não tô sabendo lidar. Então vocês estão entendendo que todo esse painel que eu vou mostrar agora pra vocês, daqui até o final, ó, tá na promoção. Um biquíni por 30 reais, dois por 50 reais. E tem assim, ó, estilo curtininha, tem tomara que caia também com pedrinha. Tem assim, olha, esse preto que eu achei super bonito, que ele tem inclusive uns detalhes em dourado com glitter, sabe? Bem diferentão. Olha esse, eu tô pirando. Gente, ele é muito perfeito, muito maravilhoso. Ele vem com bojo, tá vendo? E tem essa pedra aqui toda brilhante de strass. E a calcinha a partir de baixo também, no mesmo estilo, tá vendo? Também com a pedrinha. Tem assim, olha, todo estampado com estampa de folhas. Muito verão mesmo, né? Gente, perfeitos. E eu não tô conseguindo acreditar que cada um desses biquinis aqui tá assim, um por 30 ou então dois por 50 reais. Mas é melhor vocês correrem porque é promoção, tá? Tem tempo limitado pra acabar. Então vem, já aproveita e já adquire o que você mais gosta. Olha esse neon com abacaxi. Gente, olha só isso. Esse é o cortininha de renda. Ele vem também com a parte de baixo. E vem com shortinhos. E tá pelo mesmo valor. Um por 30 ou então dois por 50 reais, tá? E vocês podem pegar modelos diferentes. Não tem problema não. Olha esse cropper também. Tem de estrela aqui pra trás, olha. Tem esse do fundo do mar. Tem assim, olha, também todo rendado. Aqui pro lado tem com estampa de flores. Tá bem babadeiro, tá? E tem muita opção. Tem inclusive aqui, ó, com os bojos. Olha, pra quem gosta de neon, que é tendência, pelo mesmo valor, tá amiga? Um por 30, dois por 50 reais. Flamingo também. Eu tô chocada nesses valores. Sério. Agora eu vou mostrar pra vocês esse painel todo, olha. E até ali pro lado de biquinis. Que tão saindo a partir de 50 reais, tá? No atacado. Olha só que coisa mais linda, gente. Eles fazem uns biquinis com uns detalhes que eu não tô sabendo lidar, sério. Olha esse azul. Parece azulejo português, né? Ele estilo cortininha. Tem aqui, olha, também com estampa de flores. Gente, olha que babado esse biquini também. Sério, eu conheço os vestidinhos, né? Com esse material que é lastex. Mas ainda não conheci o biquini também. Eu achei ele super fofo, inclusive. Todo com estampa de flores. Como eu falei pra vocês, a partir de 50 reais todas essas araras, né? E olha só esse que é de blusinha. Ele tem como se fosse uma telinha. Sério, o tecido é muito bom, ó. Vem a parte de baixo. E a parte de cima, que é uma blusinha toda decotadinha. Achei muito bonito, sério. Muito minha cara, inclusive. Agora, olha, tem muito mais opção. Tem assim, tomara que caia, de bolinha, né? Que eu achei a coisa mais linda. Tendência também. Nunca sai de moda. Tem assim, olha, de flor. Que eu achei ele perfeito. Inclusive, ele é daqueles hot pants, sabe? Que esconde o umbigo. Coisa linda, gente. Eu tô desejando todo. Vocês não estão entendendo. Olha esse daqui, que é estilo blusinha. E vem, inclusive, com essa aplicação. Gente, eu fiquei apaixonada. Tá vendo que é uma folha? Coisa mais linda. Aqui pra trás tem navy também, que é bem tendência. Todo mundo procura estilo navy, né? E os preços aqui da loja, material e qualidade e tudo. Sério, são perfeitos. Daqui pra cá, eu vou mostrar alguns biquinis pra vocês, que são um pouquinho mais sofisticados, tá? Eles estão a partir de R$90,00 no atacado. Olha só. Tem aqui cortininha, que ele tá perfeito. É realmente bem chique, né? Gente, ele tem um material brilhante, assim, estilo cirré. E o legal é que vocês podem amarrar de assim. Podem, então, fazer como se fosse aqui, realmente, um decotezinho, tá vendo? Acho que a coisa mais linda é que a gente pode montar da nossa forma o biquini cortininha. Aí, aqui pra trás, olha, tem outras opções também de biquinis que estão a coisa mais linda. Esse tá perfeito. Olha isso. Pra usar na piscina. Fala se não combina demais. É uma estampa com azul, né? Bem maravilhosa. E ela vem, inclusive, com bojo, tá? Aqui tem esse tropical também. Gente, olha que biquini cara de rica. Meu Deus. Ele é assim, ó. Branco com preto, com rosê. Também perfeito. Aquele que eu mostrei pra vocês tem com outras cores também. Inclusive, tem pra todos os estilos e gostos aqui na loja, né? Olha isso que perfeição. Gente, aqui tem muita opção também de maiô, tá? Eles estão a partir de R$90,00 no atacado. Esse eu achei super bonito, olha, porque a parte de baixo dele é preta. Mas a parte do busto é toda estampada e ele tem essa abertura aqui no meio. Fica super incrível no corpo, né? Aí aqui pra trás tem os mais estampados, que eles vêm também com bojo. Devem ficar incríveis no corpo. E não esquece que no Instagram da loja tem, inclusive, algumas fotos, tá? Dos maiôs, dos biquínis, nos corpos das modelos. Então vocês conseguem ver melhor como vai ficar. Olha esse maiô de tie-dye, sério. Eu tô pirando, ele fica muito perfeito no corpo. Tem essa abertura aqui no meio, que sério, não tô sabendo lidar. Aqui, olha, também tem maiô com estampa de flores. Tá perfeito. Vou mostrar agora pra vocês a linha Premium. E a maior parte dessa linha Premium, vocês encontram assim, olha, o biquíni junto com a saída de praia. Sério, eu não tô brincando, eu fiquei apaixonada, inclusive. Esse é naquele mesmo material que eu tinha mostrado pra vocês, estilo cirrê. Ele vem com bojo, a parte de baixo. E vem também com essa saída, que tá perfeita. Olha, tem uma opção aqui pro lado também, lindíssima. É no mesmo estilo, tá? O biquíni. E ele vem com essa saída super comprida, que é de lurex. Tá vendo que brilha super? Imagina que chique andar com isso na praia. Agora, olha a situação. Eu sei que vocês vão achar que não, mas isso também é um biquíni, amiga. Sim, ó, a parte de cima é estilo cropped. E a parte de baixo, levanta aí pra gente ver. Olha isso, é estilo, tá vendo? Aquele que esconde o umbigo, hot pants. Eu amei, cara, perfeito. E aí vem com a saída, porque você pode também já estar produzida depois que foi pra praia, não é mesmo? Amiga, para, para, para. Você tá me acompanhando também no Instagram, é arroba gabileoblog. Lá eu tô sempre mostrando as últimas novidades pra vocês. Inclusive, mostrei o meu dia aqui no Brasil, no dia que eu vim, que eu gravei aqui a Hélida, tá? Não esquece que tem sorteio de interação pras mais engajadas, que tão sempre deixando like nas fotos. Tô de olho em todas vocês. Gente, olha só. Agora eu tô no andar de cima, que eles são realmente mais específicos pra atacado. Nada contra o varejo, tá, amiga? Se vocês quiserem, tem algumas peças também no varejo. Mas é que eles realmente focam pro atacadista. Então tem aqui, ó, biquíni da nova coleção, de cortininha. A estampa tá incrível. Ele vem com esse detalhe aqui, ó, dourado no meio. Tem também esse maior, que tá a coisa mais linda, que ele tem essa amarração. E aqui, ó, a parte da barriga tem uma abertura. Fica perfeito no corpo, super molda, né? Olha só, gente, quando vocês acham que acaba... Não acaba, amiga. Sério, eles têm muitas opções mesmo. Inclusive, esse biquíni aqui, ó, super novidade. Ele é de cirrê, tá? E tem diversas opções, olha. Tem verde, tem ali dourado, que super vai combinar agora com essa época do ano. Tem o rosê, que, meu Deus do céu, ele tá perfeito. Já queriam pra mim. Ali pra cima também, olha, tem o terra, tem lilás. E tem muita opção pra todos os estilos e gostos. Vai do tamanho P até o GG aqui na loja. A partir de R$60,00 cada um desses que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Gente, os maiôs ou biquínis infantis estão a partir de R$30,00 no atacado. E tem muita opção. Vou mostrar alguns de pertinho pra vocês. Então, bora lá. Olha esse. Sério, não tô sabendo lidar. Ele é muito perfeito. Não parece que é surfista? E aí, ali, ó, ele é todo cheio de flores. Tem, assim, de flamingo também. Olha só, gente. Tem cada estampa linda. Olha esse aqui, que é de frutinhas. Então, tem melancia, tem morango, tá vendo? Aqui pro lado, tem de estrela, do mar, todo cor de rosa. Tem essa outra. Ai, gente, tem babadinho, não dá. Olha que é de polvo, de conchinha, de cacto. O de flamingo, que ele é sem manguinha, que eu já mostrei pra vocês, estilo regata. E tem esse outro, que é surfistinha. Só que uma outra opção, daquela que eu tinha acabado de mostrar. Perfeito também. Olha, aqui tem também algumas opções de chapéus pra vocês verem. Que eles estão saindo a partir de 30 reais no atacado. Tem essa opção, ó, com laranja. E ele é todo cheio de penduradinhos. Tem aqui pro lado essa outra opção, ó, que vem, inclusive, com lenço de onça. Aqui pra trás, desse estilo mais palha. Tem este outro, ó, mais marronzinho, que você pode colocar a fitinha que você quiser. E além de chapéus de praia, eles têm também tudo pra moda praia. Como, por exemplo, cangas aqui embaixo. Tem muita coisa mesmo. Gente, olha só. Então, além de tudo que eu mostrei pra vocês, tem também a sessão masculina, infantil. Tem a sessão masculina também. Aqui pro lado, várias opções de biquínis, tanto no varejo quanto no atacado, tá? Não esquece também que tem chapéu de praia, tem canga. Tudo aqui na Hélida, pra vocês correrem e comprarem já pras suas férias de final de ano. Olha, além de todos os biquínis que eu mostrei pra vocês, aqui também tem muita bolsa de praia. Olha aquela, estilo bananeira. Tem também com flamingo, tem aqui pra cima de unicórnio, tem essa de melancia. Tá muito a cara da primavera-verão mesmo, né? Pra gente poder levar na praia. Ai, tô apaixonada por tudo dessa loja, amiga, querendo levar um de cada pra mim. Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham gostado de conferir um pouquinho mais sobre moda praia aqui na Hélida, tá? Então corre, não esquece de falar que vocês viram no meu canal, porque isso me ajuda demais. E também de me acompanhar em todas as redes sociais, tá bom? É isso. Espero no próximo. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!